Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião, então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E esse vídeo aqui vai ter spoilers bem leves sobre o filme, então se você vai continuar é por sua própria conta e risco. Homem-Aranha no Aranhaverso é o primeiro filme de super-herói do ano de 2019. Uma animação que foi feita exclusivamente para o cinema e que tem sim cara de filme, mas se assume completamente como uma animação. O Aranhaverso nos quadrinhos é uma saga que trouxe vários homens-aranhas diferentes numa mesma história, inclusive eu já fiz vídeo dela e vou deixar o link aqui na descrição. O filme usa um pouco desse conceito de multiverso e de distintos aranhas para criar uma história única, usando alguns dos personagens mais carismáticos para isso. Aranha Noir, Penny Parker, Spider-Gwen e Porco-Aranha são os apresentados aqui ao lado de Peter Parker de Outra Realidade e do protagonista Miles Morales. E todos funcionam muito bem. Miles Morales é um protagonista que funciona muito bem porque ele é um garoto comum. Peter Parker, mais velho e desleixado, deixa de lado aquela figura perfeita de um super-herói e mostra como ele é falho sim, como qualquer outra pessoa. A Gwen é uma garota forte, talvez a mais habilidosa do grupo. Penny é outra garota poderosa e mestre em tecnologia. E como o próprio Peter fala em certo momento, quebrando o preconceito de que só o estereótipo do homem de laboratório é o cara da tecnologia. O Aranha Noir é o mais centrado, mas o mais ingênuo por vir de uma época diferente. E até mesmo o Porco-Aranha funciona. É um desenho que foi parar naquele mundo, vindo de um lugar onde tudo é desenho, dando até explicação do porquê existe uma bigorna no meio de uma cena. O filme se mostra como sendo tirado de uma HQ. Ele não tem vergonha de esconder de onde vem esse universo e aqueles personagens. É realmente um quadrinho animado. Cheio de efeitos que existem nas páginas, mas transportados de uma forma magnífica pra tela. Cheio de onomatopeia, de recordatório, de quadros e vários outros conceitos dos quadrinhos. Todos esses recursos te inserem numa HQ. Uma HQ com uma animação fantástica. Traz movimentos fluidos e cores totalmente feitas pra agradar seus olhos. Principalmente com a forte mistura entre cian e magenta. As cores mais puxadas pro azul e pro vermelho pra dar um contraste que agrada os olhos. E claro, fazendo referência ao uniforme do Aranha. E o aspecto de cel shading deixa tudo mais bonito porque é um meio termo entre desenho e 3D. Então a movimentação fica mais solta. Os saltos dos aranhas, as escaladas e as lutas são muito bem feitas. É um filme totalmente dinâmico. Tanto nas cenas quanto na história como um todo. Principalmente depois que engrena. Começa assim um pouco mais lento pra apresentar aquele mundo. Pro seu olho se acostumar com aquilo. E depois vai ganhando uma forma frenética aos poucos. E a música é uma coisa que ajuda muito nisso. A trilha sonora como um todo é muito bem encaixada. Dando momentos de tensão e de felicidade. De calmaria e de inspiração quando precisa. E uma coisa que não pode faltar num filme do Homem-Aranha é a comédia. Por mais que muitas pessoas reclamem da quantidade de piadas e momentos cômicos nos filmes da Marvel. O Homem-Aranha precisa disso. Essa é uma grande característica do herói. Que mesmo com tudo que sofreu na vida. Com todas as perdas e tragédias. Ele usa as piadas como escape. Então Homem-Aranha sempre vai trazer comédia. E esse filme faz isso muito bem. Trazendo um humor inteligente na maioria das vezes. Mesmo em alguns momentos colocando aquele humor físico pastelão. Mas na grande maioria fazendo rir com coisas inesperadas. E outra coisa que não falta aqui é referência. Mas diferente do filme do Deadpool por exemplo. As referências aqui não são o foco. São só pra quem realmente conhece. E por tudo isso. Homem-Aranha no Aranhaverso. Acaba sendo um filme tanto pro público casual. Que quer se distrair e dar algumas risadas. Quanto pra quem realmente é leitor dos quadrinhos do herói. Porque te coloca dentro das páginas. E te recompensa com várias referências. Que provavelmente só você vai entender. Tem referência ao Steve Ditko na lista de contatos do celular. O co-criador do personagem. Assim como tem o B. Bendis de Brian Michael Bendis. Na mesma lista. O criador do Miles Morales. Tem muitas referências aos filmes do Sam Raimi. Tem o Bug-Aranha. Mostra até mesmo as roupas do jogo. E o Aranha de Ferro nos créditos finais. Tem referência ao Daniel Glover. Que é o dublador do Miles. E um dos motivos do personagem existir. E claro. Tem uma participação do Stan Lee. Que inclusive. Ele gravou quando ainda era vivo. E que sinceramente. Me fez chorar quando eu vi. Sinceramente. O filme é magnífico. É gostoso de assistir. É bonito. Inspira. E deixa o gostinho de Quero Mais. Na minha opinião. É um caminho que todas as editoras deveriam seguir. A DC faz animações fantásticas. Mas num formato pra TV. Diferente desse aqui. Que é feito pro cinema. Com cara de filme de cinema. Se inspirando numa HQ. Pra fazer um filme novo. Imagina algo assim. Pra outros heróis da Marvel. Ou da própria DC. Ou até mesmo de outras editoras. Hellboy numa animação nesse estilo. Seria fantástico. Ou até mesmo animações de jogos. Como Zelda. Eu acho que o futuro das animações. Poderia seguir essa fórmula. O que seria uma nova era. Pra esse formato. De coisas negativas. Eu não tenho muito o que falar. Teve três momentos. Que me deixaram pensativos. E que não teve uma explicação. Mas é coisa pouca. Como a explicação de. Por que aquela aranha. Que picou o Miles. Tava infectada. Ou como num momento. Quando o rosto do Peter Parker. É conhecido por todo mundo. Nas telas de TV. E de celulares. E outro Peter. Surge. Com o mesmo rosto. Sem a máscara. Andando por aí. E ninguém percebe. Que é o mesmo cara. E a terceira coisa. É logo no começo. Na explosão. Durante a luta. Contra o duende verde. O que aconteceu com o duende. A explosão. Acertou todo mundo. O Peter. Não morreu com aquilo. O Miles. Se levantou. Logo em seguida. E só o duende. Morreu ali. Sem mostrar. Se ele. Tava realmente morto. Eu achei que em algum momento. O vilão. Ia aparecer de novo. Mas. Tudo bem. Como eu falei. São coisas. Pequenas. Que não influenciam. Em nada. Na qualidade do filme. E que bom. Que a animação. Já tem uma sequência confirmada. E podendo até mesmo. Ganhar um derivado. Para a TV. Que casa muito bem. Com o estilo. Apresentado aqui. Inclusive. Com a cena final. E com a cena pós crédito. Deixando muito claro. Que a história. Pode continuar. Homem Aranha. No Aranha Verso. Tem um roteiro simples. Mas que é muito bem executado. E muito bem dirigido. Traz uma ótima motivação para o vilão. E levanta algo muito importante. Nas histórias do herói. A superação. Principalmente. Quando tira o foco do Peter. E dá o holofote ao Miles Morales. Mostrando que o Homem Aranha. Pode ser qualquer um. Até mesmo. Um porco aranha. Qualquer um. Pode usar a máscara. Porque qualquer pessoa. Que ajuda as outras. Porque isso deve ser feito. E porque é a coisa certa. Se fazer. É sem dúvidas. Um super herói. Mas então é isso. Essa foi a minha opinião. Sobre o filme. E agora. Deixa a sua. Aqui nos comentários. De forma educada. E se você ainda não é inscrito. Clica no botão vermelho. De se inscrever. Deixa seu like. Se você gostou desse vídeo. Me segue lá nas redes sociais. Para ficar por dentro. De todas as novidades. Compartilha esse vídeo. Com seus amigos. Muito obrigado. Valeu. E até mais.